E aí o que é batalha boa grita sangue SEMGRE! BRUNFUL BITINHO! Aí meu mano, ó Seja inteligente Enrola o seu fone no rap Eu atrofia sua mente Sabe por quê? Meu mano, cê é fraco Enquanto nesse rap, meu mano Eu me destaco Aí meu mano, olha só Não vivo do ócio O rap é compromisso Pra você pedir o divorce Sabe por quê, meu mano? A casa cai O rap pediu o divorce, meu mano Pra você ele te trai Sabe por quê, mano? Olha! É o A-Raps Enquanto eu vou esculachando Nume, beat no Bep Sabe por quê, meu mano? Você vai passar sufoco O limite da sua rima Pra mim é muito pouco Primeira vez que eu comei na aldeia Enquanto mano, olha só em você Desça a teia Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Anima ele! Aí, aí Mano, mano Que bizo? Então cê cala a boca Eu mostro o que eu bizo Só a primeira vez da hora Quando eu perguntar Eu te aviso Fechou? Aí, moleque! Agora eu vou começando Vai vendo, meu mano Você tá ligado? Que o verso é pesado E é sem engano Tu tá agora, mano Cê presta atenção Porque cê tá ligado, velho Que o verso é divisão Mandou várias decoradas Não pediu o divórcio E é por isso, mano Na moral Que vai ficar seus ossos Não vai ficar nem os ossos Agora sem ganância Cê dá o anel Que é pra comprar a aliança Que eu tô ligado Que cê faz essas paradas E vai vendo, mano Na moral Sua rima não é elaborada Uou Uou Aí, família Bota a suai Barulho pra quem gostou Das rimas do Weezy Uou Barulho pra rima do A Raps Uou A Raps 1 a 0 A Raps recomeça Cala a boca, mano Fagou do limite da minha rima Então cê tá ligado, parceiro Por isso cê não desanima Aqui cê não tem respeito Por isso cê é um escroto Nunca ouviu seu ditado Sua liberdade Começa onde cê acaba Dos outros Tô já Por isso agora a sua Acabou aqui Agora é minha vez De chegar Mandando o free Então tá ligado, parceiro Vai vendo Que eu chego ligeiro Só nesse bumbap O espaço dos outros Mas cê não devia Tem espaço no rap Tu tá? Porque mano Isso certeza que cê não merece E vai vendo cê calar a boca Moleque na batalha Você perece Uou Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Tchau Ó Tipo assim Ó Ó Ó Ó Olha só A batalha é de sangue Meu cérebro é um músculo Falar de sangue Esse é o vampiro do crepúsculo Sabe por que meu mano cê é fraco Enquanto a rima bem elaborada Nela eu me destaco Fala ali de verdade meu mano Não vai além E-mail essa plateia Você vira refém Sabe por que meu mano Olha só É finish rim Virar refém Sabe por que Não ganha Porque é mirim Lá fora cê falou Que ia ganhar Porque é criança Pra ganhar de mim Tem que ter mais Que esperança Sabe por que meu mano Eu te mando pro inferno As rimas que cê manda É só pelo caderno Eu vou mandar mais uma rima Esse que é o aterfato Te mando pro caderno Desafio até o diabo Terceiro 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 Estou animando Ae família Ta meio fraco esse terceiro 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 Você quer de novo? Tranquilo É a mão É a mão pra quem gostou Nas rimas do A-Raps É a mão não o braço não Firmeza É a mão não o braço É a mão não o braço É a mão pra quem gostou Nas rimas do Wheezy Vai arrancar uma hora